Bom dia! No vídeo de hoje a gente vai trazer esse filme do Arquivo Nacional, um filme de 1966 e que mostra essa visita do então presidente, o Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, que era cearense, aqui em Fortaleza. O presidente veio para inaugurar a estátua de Iracema, lá próximo a Beira Mar, também para visitar a casa de José de Alencar, lá no bairro da Messejana, e também para receber um título de doutor honoris causa aqui da Universidade do Ceará. Então esse vídeo a gente conseguiu colorizar e conseguiu colocar em alta definição e a gente vai mostrar hoje aqui no canal. Vamos lá! A CIDADE NO BRASIL Em sua recente viagem ao Ceará, o presidente da república participa das solenidades comemorativas do centenário de Iracema, o imortal poema de José de Alencar. Diante dos verdes mares bravios, Iracema tem o seu monumento agora inaugurado pelo presidente Castelo Branco, consagrando-se uma obra criadora que se eternizou e que simboliza a sensibilidade e a cultura do povo cearense. A restauração da casa de José de Alencar é outra iniciativa da Universidade do Ceará, nas comemorações do centenário de Iracema. O presidente Castelo Branco visita a casa do grande escritor brasileiro, já praticamente recuperada. No salão nobre da reitoria, o presidente Castelo Branco recebe o título de doutor honoris causa da Universidade do Ceará. Agradecendo a saudação oficial com que é recebido no seio da Universidade como homem de cultura e amigo ilustre, o chefe da nação ressalta a necessidade da preparação de homens e da educação para o país enfrentar os pesados encargos do futuro. Míndioστεio Míndio Míndio Legenda Adriana Zanotto